Bíblia na mão, no coração, pés na missão, hoje o grande dia de São Paulo, apóstolo da sua conversão. Bom, minha saudação ao senhor cardeal, arcebispo de São Paulo, a todo o povo de São Paulo, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Por quê? Para Paulo, apóstolo, o amor de Cristo é o maior de todos os bens. Nada lhe valiam as honras, as tradições, a amizade com poderosos. Nós, diante deste amor que Paulo encontrou em Jesus Cristo, ele preferiu ser o menor, o último de todos, e seu maior tormento era separar-se do amor de Cristo. Para ele, isto era um suplício, era um castigo. Mas, pelo amor a Jesus Cristo, os tormentos, as perseguições que ele passou, a tirania, as prisões, eram como mosquitos que ele, com brinquedo de criança, ia vencendo. Nada era mais agradável que o amor a Cristo. Pelo contrário, este amor é a vida, o mundo, o presente, o futuro, o reino, todos os bens, o bem supremo, a sua alegria, eram exatamente suas fraquezas, as injúrias que passavam, as perseguições, as necessidades. Por quê? Dizia Paulo. Na fraqueza se manifesta o poder de Deus. E Paulo esquece o seu passado errado. Sentiu-se conquistado por Cristo Jesus, lança-se para o futuro. Importa Cristo triunfar, e nós, triunfamos em Cristo Jesus. Diz o grande santo São João Crisóstomo, que Paulo suportava as tentações com mais entusiasmo do que nós, quando temos honrarias e elogios. Aspirava mais pela morte para estar com Cristo do que nós aspiramos pela vida. Ansiava mais pela pobreza do que nós pela riqueza. Desejava mais o trabalho do que nós o descanso. Jesus veio a este mundo salvar os pecadores, diz Paulo. E eu sou o primeiro. Alcancei misericórdia. E nós então, com esse testemunho bonito de Paulo Apóstolo, vamos ler as cartas de Paulo Apóstolo. Ele diz assim, eu sou o que sou, pela graça de Jesus Cristo. O maior supremo, o bem supremo da minha vida, foi encontrar Jesus Cristo. E deixei todas as outras coisas. E olha cá entre nós, hein? Paulo caminhou a pé mais de 16 mil quilômetros, anunciando Jesus Cristo, formando comunidades, colocando lideranças nessas comunidades. Fez três grandes viagens nesses lugares onde ele andou, porque saiu da Palestina, foi para a Turquia, foi para a Grécia e acabou indo para Roma. Só com esse desejo, anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho. Se há um homem entusiasmado, missionário, forte, zeloso, como ele diz, conquistado por Jesus Cristo, chama-se Paulo Apóstolo. E se você não quer ser um cristão medíocre, se você não quer ser um cristão, aí, vamos dizer assim, de verniz, mas quer ser um cristão de raiz, leia as cartas de Paulo Apóstolo. Sua vida, nossa vida, vai mudar. Virá o entusiasmo, virá a coragem, virá aquele desejo de tudo fazer para a maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo, enfrentando prisões, processos e a própria morte, mas para que Cristo seja tudo em todos. São Paulo Apóstolo, rogai por nós e fique com Deus. Amém.